Linha de transmissão da hidrelétrica de Itaipu, inaugurada hoje, vai levar energia para 3 milhões de paraguaios que vivem em Assunção. E veja também, começa hoje em todo o país, uma pesquisa para saber como vive o brasileiro. Uma novidade deste ano é sobre o sinal digital nas televisões e o uso de celulares para acessar a internet. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Anunciados mais de 5 bilhões de reais para melhorar o transporte público em Curitiba e na região metropolitana. Nossa prioridade é garantir qualidade ao sistema e gerar incentivos para que a população deixe o carro em casa e passe a usar o transporte coletivo. E com isso, todos nós vamos ganhar tempo para nossas vidas. Só para o metrô da cidade serão 4 bilhões e meio de reais. E na segunda reportagem especial sobre os 10 anos do Bolsa Família, você vai saber por que mais de 90% dos titulares do programa são mulheres. Que graças ao benefício, conseguiram mais independência. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Transporte público de qualidade e melhores condições para os moradores. Desta vez, a cidade de Curitiba foi beneficiada pelo PAC Mobilidade Urbana. Só para a construção do metrô na capital vão ser investidos 4 bilhões e meio de reais. Também serão destinados recursos para obras de extensão na região metropolitana. A presidenta Dilma Rousseff anunciou nesta terça-feira em Curitiba investimentos de 5,3 bilhões de reais para a mobilidade urbana na capital paranaense e região metropolitana. Os recursos são da iniciativa privada, governo estadual e federal. A presidenta Dilma Rousseff disse que melhorar o transporte urbano só é possível com esforços conjuntos. Melhorar o transporte urbano é algo que é do interesse de toda a população das cidades. E essa só pode ser uma ação em que os esforços sejam unificados e que esses esforços sejam feitos em prol do povo que nos elegeu. Sem levar em conta nenhuma das questões partidárias ou de definições de programas políticos. Enfim, olhando sobretudo o interesse da nossa população. A construção do metrô também está dentro do pacto de mobilidade urbana. Serão investidos 4,5 bilhões de reais para a construção de quase 18 quilômetros de trilho. Que vai beneficiar grande parte da população que depende desse tipo de transporte. Deste total, o governo federal vai contribuir com 1,8 bilhão de reais com recursos do Orçamento Geral da União. Além disso, também vai financiar 1,4 bilhão de reais em condições privilegiadas. As obras do metrô de Curitiba começam no primeiro trimestre de 2014 e a conclusão está prevista para 2016. Nossa prioridade é garantir qualidade ao sistema e gerar incentivos para que a população deixe o carro em casa e passe a usar o transporte coletivo. E com isso, todos nós vamos ganhar tempo para nossas vidas. De acordo com o ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, até agora o governo federal já investiu 90 bilhões de reais na mobilidade urbana no país. Foram 90 bilhões no primeiro etapa e agora mais 50 bilhões que estão sendo investidos. Isso representa quase 145 bilhões de reais, ou seja, o maior programa de investimentos em mobilidade urbana no mundo. De Curitiba, a presidenta Dilma Rousseff seguiu para o Paraguai, onde participou agora há pouco da inauguração de uma nova linha de transmissão na hidrelétrica de Itaipu. O novo empreendimento vai ampliar o consumo de energia por parte do Paraguai. Ainda nesta edição do NBR Notícias, você acompanha a reportagem completa sobre a inauguração desta linha, que tem cerca de 350 quilômetros, e liga a subestação da usina na fronteira com o Brasil até a capital paraguaia, Assunção. Começou hoje em todo o país a coleta de dados da PNAD, a pesquisa nacional por amostra de domicílios feita pelo IBGE. Além das perguntas já conhecidas sobre emprego, alfabetização e rendimento, este ano terão duas novidades. A recepção do sinal digital nas televisões e o uso de celulares para acessar a internet. A coleta de dados deste ano será feita até o final de dezembro e os resultados saem a partir de setembro de 2014. Todos os pesquisadores do IBGE que vão coletar as informações usam crachá de identificação com nome e foto. Se você quiser conferir a identidade do pesquisador, basta ligar para o 0800 721 8181. A ligação é de graça e a central funciona das 8 da manhã às 10 da noite. E o IBGE também divulgou hoje um estudo que mostra a distribuição da população brasileira em todo o território nacional. Com base no censo demográfico de 2010, o resultado confirma que o país é muito mais povoado no litoral do que no interior. Para acessar o resultado completo da pesquisa, basta acessar o site do IBGE. Até o dia 13 de dezembro, os beneficiários do Bolsa Família, que estão há mais de dois anos sem atualizar as informações no Cadastro Único, devem procurar um centro de referência de assistência social para fazer a revisão cadastral. Vamos saber mais detalhes com a repórter Isabela Azevedo, que está no Palácio do Planalto. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Cerca de 1 milhão e 200 mil famílias precisam atualizar as informações para continuar recebendo benefícios. Sobre esse assunto, eu converso agora com a Caroline Paranaíba, coordenadora de benefícios do Ministério do Desenvolvimento Social Combate à Fome. Coordenadora, o que fazer para atualizar essas informações? As famílias devem procurar o centro de referência de assistência social, o CRAS, ou o setor responsável pelo Bolsa Família no município e atualizar o cadastro com os documentos de cada pessoa da família. Ela deve levar, especialmente do responsável familiar, o CPF ou o título de eleitor. Das outras pessoas da família, também é importante levar esses documentos. Mas pode-se levar a certidão de nascimento, certidão de casamento, RG, comprovante de matrícula das crianças na escola e, em especial, um comprovante de residência. O que acontece com quem não atualiza as informações? Quem não atualizar as informações até 13 de dezembro desse ano, pode iniciar 2014 com benefício bloqueado. E o que isso quer dizer? As famílias não vão conseguir sacar os benefícios se não atualizarem o cadastro até 13 de dezembro desse ano. E se persistir, depois é cancelado? Sim, as famílias terão ainda até 14 de fevereiro do ano que vem para atualizar o cadastro, mesmo que o benefício esteja bloqueado. Quem não atualizar até 14 de fevereiro, já começa março com benefício cancelado. E aí não vai dar para poder sacar o benefício. Fazer um alerta, é bom fazer um alerta para não deixar para a última hora, então, né, Carolina? Sim, as famílias devem, então, procurar o CRAS na sua cidade com esses documentos de CPF ou título de eleitor e todos os outros documentos que a família tiver, procurar o CRAS para atualizar o cadastro e ficar atento às informações que o Ministério tem enviado no comprovante de pagamento de benefício e uma correspondência que o Ministério mandou no início desse semestre, em agosto ou setembro, convocando essas famílias para atualizar o cadastro. Perfeito, coordenadora. Muito obrigada pelas explicações. Lembrando, então, que o prazo vai até dia 13 de dezembro para atualizar as informações e continuar recebendo o Bolsa Família. Mais informações estão no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que está aí na sua tela. Renata. Obrigada, Isabela, pelas informações. É bom ficar atento ao prazo. E hoje, na segunda reportagem especial sobre os 10 anos do Bolsa Família, você vai saber por que mais de 90% dos titulares do programa são mulheres. E vai acompanhar histórias como da dona Quitéria, que vive no sertão de Alagoas e que, graças ao benefício, conseguiu mais liberdade e independência. O município de Inhapi, localizado no sertão de Alagoas, tem quase 18 mil habitantes, de acordo com o último censo demográfico do IBGE. É um dos mais pobres do Brasil. Para a secretária de Assistência Social da cidade, o Bolsa Família fez a diferença na última década e transformou a vida das pessoas do município. Aqui, no nosso município, a gente sofre muito com os efeitos da seca. Então, não podemos só depender da roça. E, através do Bolsa, elas começaram a se emancipar também e buscar outros horizontes. Essa foi a vez da agricultora Vilma, de 22 anos, ir à Secretaria Municipal de Assistência Social para saber se tem direito ao Bolsa Família. Ela levou todos os documentos para ser registrada no Cade Único, o Sistema de Cadastro para Programas Sociais do Governo Federal. O atendimento é o pontapé inicial para receber o benefício. É comprar alimento que precisar, já ajuda. Assim que conseguir o benefício, Vilma fará parte do universo de mulheres responsáveis pela gestão do cartão do Bolsa Família. Hoje, elas representam 93% dos titulares do Bolsa. Ela está mais consciente da realidade da sua casa. O pai, ele só pensa na comida, na realidade, ele leva mais a comida. Ele acha que comprou alimento, pronto, está bom. E a mãe, não. A mãe já enxerga de outra forma, né? Outras necessidades que também são básicas na família. Quitéria, de 41 anos, casada e mãe de três crianças, é outro exemplo dessa melhoria de vida. Ela deixou de depender da plantação que tem no quintal de casa para ter o que comer. Se os grãos de feijão e milho não vingarem na terra seca, os 321 reais que Quitéria saca mensalmente com o cartão do Bolsa, garantem a compra de alimentos. Mudou tudo, tudo, tudo. Mudou em alimentação, mudou em roupa, mudou em calçado, mudou em tudo, em tudo, em tudo. Além da Quitéria trabalhar aqui na roça, ao fundo da casa dela e opinar sobre o que vai ser plantado para alimentar os três filhos e o marido, é ela quem decide sozinha como vai ser gasta a renda mensal que ela recebe do programa Bolsa Família. Antes eu dependia mais dele, né? E quando ele dava um não, aí era tristeza para mim. E hoje não. Hoje eu não vivo pedindo as coisas a ele. Nem para mim, nem para meus filhos. Não faço nada. Dentro do espaço doméstico, se percebe nuances muito interessantes de não sujeição à dominação masculina. O acesso à renda propiciado pelo Bolsa Família e o acesso, enfim, aos outros serviços que o Bolsa Família traz consigo, o acesso à saúde pública, o acesso ao pré-natal, o acesso à educação dos filhos, tudo isso contribui para que a mulher reflita sobre essa dominação e não se sujeite mais a ela. Atualmente, o Bolsa Família atende a 13 milhões e 800 mil famílias, o que equivale a cerca de 50 milhões de pessoas em todo o país. Em 10 anos, o benefício mensal mudou a realidade de muitos brasileiros, como a Maria Clara, que com a ajuda do Bolsa Família conseguiu abrir o próprio negócio e, depois de ter sucesso, pediu para sair do programa federal. Maria Clara não se acomodou com o Bolsa Família. Mais conhecida como Maria do Barraco, pela banca de doces que mantinha no centro de Inhapi, essa agricultura multiplicou valores. Conseguiu crescer graças ao dinheiro do Bolsa Família. Para sustentar a família, Maria comprou financiado um fogão industrial, panelas e eletrodomésticos novos. Ela não teve medo de trabalhar e passou a vender marmitas. Deu certo. A alagoana deu a volta por cima e pega até grandes encomendas de quentinhas. Já que a vida melhorou, há quatro meses, Maria pediu o desligamento do Bolsa Família. Quando deu certo, eu vi que não era mais justo eu explicar com esse cartão, sabendo que tem outras pessoas precisando. Na minha casa, na minha cozinha, nas minhas panelinhas, cada coisa que eu tenho, tem um pedacinho do Bolsa Família, que eu consegui multiplicar e que outras pessoas também fizessem a mesma coisa, não se acomodasse, porque o cartão Bolsa Família é como uma injeção, uma pessoa quando está doente que toma a injeção certo. E os netos de Maria Clara mostram, por meio da música, o respeito e o orgulho pela mulher e pelo lugar onde vivem. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, as mulheres também são as que mais participam de cursos de capacitação do governo federal. Elas correspondem a 66% das matrículas do Pronatec Brasil Sem Miséria. E amanhã, na terceira reportagem especial, você acompanha como o Bolsa Família vem contribuindo para melhorar a saúde dos brasileiros que mais precisam, com segurança alimentar e acompanhamento médico. Não perca! O orçamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, terá um valor recorde para o próximo ano. São mais de 72 bilhões de reais que poderão ser usados para financiar a compra de imóveis, obras de saneamento básico e infraestrutura. Os recursos foram anunciados hoje pelo Ministério do Trabalho. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, convocou uma reunião com os secretários de Segurança do Rio de Janeiro e de São Paulo para discutir estratégias de como lidar com atos de violência que têm acontecido durante as manifestações nos dois estados. Acho que a liberdade de manifestação é uma garantia da Constituição. Acho que é legítimo que as pessoas reivindiquem, é legítimo que as pessoas se manifestem. Mas quando a liberdade de manifestação ultrapassa o limite admitido pela lei, quando outras pessoas são feridas na sua integridade física e patrimonial, quando há um abuso disto, traduzido em prática de delitos, isso não pode ser aceito pelo Estado. E é necessário que o Estado, nessas horas, saiba discernir as coisas, garantir a liberdade de manifestação. Isso é importante. Mas não permitir e não tolerar nunca o abuso, a violência. O Estado tem que fazer respeitar a ordem pública e assim será feito. E representantes do governo federal assinaram hoje em Brasília um documento em que se comprometem em combater as barreiras que a juventude negra enfrenta no acesso à justiça. De acordo com o Plano de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra, cerca de 74% dos jovens entre 15 e 29 anos assassinados no Brasil são negros. Terminou nesta terça-feira o principal treinamento dos fuzileiros navais da Marinha Brasileira. O objetivo da operação é contribuir para a prontidão permanente dos militares responsáveis pela defesa do espaço marítimo e também pelo apoio aos grandes eventos realizados no país. Nem mesmo a chuva atrapalhou o último dia de treinamentos dos fuzileiros navais da Marinha no campo de instrução da cidade de Formosa, em Goiás. 2 mil militares passaram quase 15 dias fazendo exercícios neste que é considerado o principal treinamento. Em uma simulação de guerra e ataque coordenado a um objetivo, a sensação é mesmo de um combate. Carros de combate, blindados, veículos anfíbios, lançadores de mísseis. Os principais equipamentos dos fuzileiros foram utilizados. Esse daqui é o veículo lagarto anfíbio, um blindado da Marinha que foi usado no apoio às forças de segurança no Rio de Janeiro na ocupação de áreas dominadas pelo tráfico de drogas. Esse veículo tem a capacidade de transportar tropas e consegue remover obstáculos como barricadas ou outros veículos. As forças de segurança pública de estados, elas não têm essa capacidade que é tipicamente de exércitos. De característica blindada, você provê uma proteção blindada de até tiros de ponto 50 e você tem um armamento do carro que dá proteção para a tropa que vai invadir aquele local, que vai ocupar aquele local. Então, nesse sentido, você protege mais o pessoal e você consegue fazer aquilo de maneira muito mais eficiente. A munição, os mísseis e os explosivos usados no treinamento são todos reais. De acordo com os militares, o campo de Formosa é um dos únicos que permite o uso de munições reais na capacidade máxima. Essa área aqui é preciosa. Temos outras áreas? Temos. O objetivo da chamada Operação Formosa é contribuir para a condição de prontidão permanente dos fuzileiros navais, que tem papel importante na defesa de instalações navais e portuárias e do espaço marítimo brasileiro. Mas esse grupo também é considerado uma força expedicionária, que atua em operações de paz ou missões humanitárias internacionais. Nós temos destacamentos de defesa das nossas embaixadas na Bolívia, no Paraguai, no Haiti e agora na Líbia, cuja ida desse destacamento de cerca de 12 homens está para se viabilizar. Os fuzileiros navais também têm dado apoio aos grandes eventos realizados no país, em áreas como assistência médica, com os hospitais de campanha montados em determinadas situações. Os treinamentos também contribuem para a chamada defesa nuclear, biológica, química e radiológica, que permite a descontaminação de pessoas e objetos. Nós trabalhamos na varredura, controle de acesso de estádios, ou seja, antes de entregar o estádio para o público, para que o público possa entrar no estádio, é feito uma varredura no estádio, faz um lockdown, ou seja, o estádio totalmente fechado, depois tem um controle de acesso barra monitoramento do estádio, ou seja, nenhum tipo desses agentes vai estar dentro do estádio. O presidente Dilma Rousseff inaugurou agora há pouco no Paraguai uma nova linha de transmissão na hidrelétrica de Itaipu. Ela deverá ser usada para ampliar o consumo de energia por parte do Paraguai em 1.200 megawatts, o que equivale à demanda dos estados do Amazonas, Rondônia, Roraima e Tocantins juntos. Cada vez mais próximos é a integração energética e de infraestrutura entre dois vizinhos sul-americanos, de um lado da fronteira o Brasil e do outro o Paraguai. Os dois chefes de Estado, a presidenta Dilma Rousseff e o presidente Horácio Cartes, fizeram questão de participar da inauguração da linha de transmissão de 500 kV entre a Itaipu Binacional e a estação de Vila Reis, cidade da região metropolitana de Assunção. O investimento de US$ 320 milhões foi financiado pelo governo brasileiro por meio do FOSEM, o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul. O Paraguai deu uma contrapartida de 15% desse valor. No começo deste mês, o sistema precisou ser testado e os paraguaios já passaram a ser beneficiados. Agora a linha de transmissão entre a Itaipu Binacional e a estação de Vila Reis, cidade que fica na região metropolitana de Assunção, entra definitivamente em operação. A energia que vai ser transportada por 348 km de cabos e 729 torres vai beneficiar os 3 milhões de habitantes que vivem na capital do país. Além da luz na Casa dos Paraguaios, os governos do Brasil e do Paraguai esperam que o novo sistema possa dinamizar a economia do país a partir do aumento da capacidade energética para a indústria e o comércio. A expectativa é que, aos poucos, o Paraguai utilize os 1.200 megawatts disponíveis. Com essa visão de integração sul-sul, baseada não na exploração de uns pelos outros, mas baseada no interesse recíproco, na responsabilidade compartilhada e, na integração de nossos países, é que alcançaremos nosso objetivo maior, nosso objetivo conjunto, a promoção do desenvolvimento social e a melhoria da qualidade de vida de nossas populações. Durante o evento, a presidenta Dilma Rousseff anunciou a construção de várias obras de infraestrutura que beneficiam os dois países, como a segunda ponte sobre o rio Paraná entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco, ela que vai melhorar o transporte de cargas e o escoamento das exportações do Paraguai. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal. E a TV do governo federal.